Só notícia aí galera, colunista Léo Dias falando aí da relação do Gustavo Lima com Andressa Suíta, mais uma notícia. De acordo com o Léo Dias, de acordo com o Léo Dias, saiu que Gustavo Lima e Andressa Suíta, eles estão em Angra dos Reis, em um lugar paradisíaco, sem as crianças, os filhos estão com a mãe da Andressa, com a avó, e eles estão como se fosse uma segunda lua de mel, no processo de reconciliação, estão juntos nesse lugar em Angra dos Reis, não sei se é na mansão, é em alguma ilha, aqui ele fala que após esta coluna, Gustavo Lima e Andressa Suíta busca uma reconciliação, nomes como Tiziano Pieiro, Felipe Araújo, Lucas Guimarães, Bela Falcone, responderam a publicação com a mensagem de apoio à volta do casal. Eles fizeram aqui vários comentários, que todo mal caia por terra, que seja muito feliz, a Musa Fitness escreveu, orando pela restauração, Milady, ex do Wesley Safadão, foi outra que comentou a notícia, com informações enviadas, Gustavo Lima e Andressa Suíta, estão em Angra dos Reis tentando retomar a relação. Eles costumavam ir em família para passar férias na paradigma da cidade fluminense. Os dois filhos, Gabriel e Samuel, ficaram com a mãe de Andressa, dona Sueli. Os pequenos devem encontrar os pais posteriormente. A coluna torce pela reconciliação do casal. Isso aí foi de acordo com o Léo Dias, ele tem informações, ele é amigo da família, ele foi chamado para o casamento, para uma cerimônia íntima do casal, ele foi chamado para participar. É um dos maiores colunistas e fofoqueiros do Brasil, ele sabe de tudo, ele tem fontes muito fortes. E para ele ter falado, eu acredito que até o próprio Gustavo Lima e a própria Andressa Suíta soltaram isso para ele, que eles estão tentando se reconciliar. Estão lá nessa cidade de Angra dos Reis. Então, mais uma vez aí, reforçando os dois vídeos que eu fiz anterior, parece que eles estão caminhando para uma reconciliação, a restauração da família deles. Tomara que eles realmente se unam e depois não se separem, que é o que a gente às vezes vê acontecer. Gustavo tem, nas músicas dele, ele diz com muita maturidade que vai cuidar da família, né? O homem tem esses momentos de fraqueza na vida, né? Tomara que ele se encontre realmente como o grande homem que eu acredito que ele seja, o grande pai de família que ele seja, que ele é, né? E que ele possa restaurar, porque o sucesso dele também sozinho não vai ser a mesma coisa. Ele canta muito, mas a base é uma família. E se ele perder essa base aí, ele tem grandes riscos de perder muito, não só financeiramente, mas perder a tranquilidade, a base que sustenta ele. Então, torço muito, porque ele canta demais, ele tem uma presença muito boa, ele traz muita alegria para o brasileiro, né? Em um momento desse, de pandemia, ele foi lá e foi um dos primeiros a fazer a primeira live aí, né? No Instagram. Então, a gente torce muito pela retomada, pela felicidade deles, né? Então, aí mais uma notícia quente aí do Léo Dias, que a gente sabe que ele é sinistro. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquela moral e tamo junto. Espero que a próxima eu possa já postar um vídeo, uma foto dele junto aí, já assumindo essa reconciliação. Tenho certeza que muitos fãs ficaram felizes com isso. E é isso aí, galera. Um abraço a todos.